Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Sabe onde eu estou agora? Eu estou aqui no Morro de Arica, bem pertinho do mar, você pode ver o mar aqui e também você pode ver aqui a cidade de Arica, um lugar espetacular como se pode ver. Esse morro, a parte mais alta da cidade onde eu estou, foi um lugar de batalha, um lugar de guerras e foi aqui que os chilenos conquistaram esse lugar e hoje nós estamos aqui numa cidade chilena conquistada, portanto, numa batalha aqui em cima. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar o grande conflito mencionado pela Bíblia. Houve uma batalha no céu e claro, nessa batalha entre o bem e o mal, Jesus venceu e a vitória de Jesus é também a sua vitória, é também a minha vitória. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos mais que vencedores, e não há nenhum problema, nenhum pecado, nenhuma situação negativa que possa ser mais forte do que o amor, a graça, o perdão e a salvação que vem de Jesus. Que Deus abençoe você e que você possa, nessa batalha da vida, na batalha espiritual, ser mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.